Manda aqui, lá em cima, tem um chico integral, oito na lateral aqui Tem hoje que está mandando aí Vai pela barra Manda aqui Tem sul e norte aqui de Londrina Olha um monte de monte, você acha que é só em Goiás? Está muito cheio no vinho Está Vai Miguel, vai Miguel de Irani Ai Miguel! A verra A diga, a diga A diga, a diga Não quer turma A diga, não quer turma A diga, não quer turma A diga, não quer turma O Miguel garraxou no árvore lá atrás Tá filmado, vai fora Vai, vai atrás de novo Vou filmar de novo O Miguel garraxou no árvore 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau Mais um